Ele matou minha família quando era criança, ele tirou toda a minha esperança Ele me falou que eu preciso de ódice e quando eu crescer eu quis ama vingança Eu fui meus pais naquelas circunstâncias, sangue espalhado me resta lembrança O meu clube já servido, um ninja renegado, eu te bato, trouva-te, soltou da minha infância Eu cresço, puto, beijo afogado, dedo menorzinho, tio-juto de fogo e o tigre na mão Sendo ligado, cheio de marramento, porque eu sou regulante, cheio de novo é raiz Fiz a kunai, por baixo de quem tem substituição Eles invejam, minha quer quem cai, eles querem ter posse da minha visão Cansei de esperar a aprovação do meu pai e querer ser um ninja que nem meu irmão Prova os estados, meu pai, enzelado, sou certo, o shinobi que pega a visão Meu tio e sete, cacá, se joado, eu vou pegar os guia, devagar de bonzão Ninguém merece nada, os capaços, a menina que tô te no pano, deu som Você nunca assustado, moleque medroso, passa essa fuma, churiquei pra mim Que eu vou fazer, eu usar você, tio-gosto, de perda ou combate, puti-ra no vim É que eu sou o tio, cria da pila, cheio de ódio, nem olha pra mim As mina pira e os caras se mordem, deixa que eu resolvo no exame, tio-lin Orochimaru na visão, quer ser a poça de mim, vou mostrar minha ascensão, vai ficar bem amarradinho Você não vai escapar não, nem sabe o que tá pro rir, faço cato, homem, não só pra ver saco, abraço-me Pega a movimentação, cê nunca vai me atingir, vai roubar sua cara no copinho justo do li Cê luta de tiração, eu vou fazer regredia, só o rajado de leões, cê não leva a sadaim Orochimaru não me deixa em paz, então vou surfar nesse hype em um avão Saca, você da nova nega, mas liderando esses caras na aldeia do som Me empilho o ódio acima de ódio e ele vai ver como nós, essa gás Só segura estilo raio, meu Tidori tá vibrando, eu já tava te esperando Itachi até no cabelo Tô tipo o Tihra Sasuke, o Dukan no Alge, seu Sanin de Araque Tidori Nagashi, mas que time de covarde, hoje eu paro Itachi, tá tom nesse baile O Degara sabe que eu tô mudando de fase, time Itakiswad, Guilherme de Rage Essa vai ser hard, bota fogo no Raikage Contra o 5KG, meu Suzano é chave Tissumizu, Kazekage, dando o sentiu bague Tem que a cara empague, sai daqui kakache Eu vou bater nesse cara que quer ser Hokage Revivio nindai mi, chudon yundai mi, hiru zeyon Rasa É nesse estilo raio, Tidori, Kirin Nagashi, tá com a chama nesse otário Mano é fire, 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 jutsu, bola de fogo, cabuto E aí